Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, sim, eu sei, a camiseta está soando mais como uma ironia, uma brincadeira do que propriamente o zero preocupado mesmo, especialmente falando dessa situação aqui, dessa operação. A gente tem aqui a análise da InfraCommerce, uma empresa de soluções digitais para e-commerce, explicação mais profunda, aprofundada no vídeo do IPO, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. No vídeo do primeiro trimestre de 2023, a gente tem a comparação com o cenário versus o IPO, que hoje em dia parece uma distância, uma longa, uma distante lembrança. No segundo trimestre de 2023, a gente via o alívio no cenário binário apresentado anteriormente. Terceiro trimestre de 2023, tivemos a decisão de entrar no ativo e aí, meu amigo, prepara, sabe? Porque chegou a hora do Show das Poderosas. Primeiro trimestre de 2024, o trimestre passado, a operação teve troca de CEO e choque na operação. Não pela troca do CEO, mas as coisas vieram acompanhadas. Desde então, a gente estacionou os aportes e aí a gente vai justamente discorrer sobre isso e entender melhor. Agora, a gente teve bastante informação relevante nesse trimestre e aí isso vai dar um direcionamento aqui. A gente começa com a estrutura de acionistas na tela, estilo corporation, sem um controlador específico. Aqui vale lembrar que o Iguatemi tem participação ali como investimento e a gente tem o Iguatemi no portfólio. Evolução do preço mostra novamente uma queda agressiva desde a última análise, muito causada pela dinâmica vivida pela operação, que está num momento mais um direcionamento binário, dicotômico. Mercado já precificando o pior cenário possível. A clareza que a gente não tinha no trimestre passado, a gente passou a ter nesse trimestre. A situação é bem pior do que aparentava, o que se reflete em vários pontos. Do péssimo resultado operacional financeiro, não tem outra forma de colocar isso. A insustentabilidade da estrutura de capital, com a adição de questões como perdas de cliente e o impairment de 1,4 bilhões que a gente vai comentar aqui. Por isso que eu vendi escondido a minha posição. Não, eu estou brincando. Calma, eu estou brincando. Não deu para aguentar, a maldade pegou dentro de mim. A minha posição continua a mesma, eu continuo posicionando no ativo, eu vou explicar aqui, não tem nada de venda de ativo, é só porque realmente não deu para não beliscar. Dado esse cenário de piora completa na operação, insustentabilidade na estrutura de capital, impairment, perda de clientes, a gente se encontra em uma posição onde a precificação do ativo, o preço que está agora, já assume o pior dos mundos. Então a gente já está ali com precificação, assumindo falência, quebrou, a operação não volta. O que tira o estímulo da liquidação que eu brinquei agora, da posição, da redução da posição, da zeragem da posição. Dado o risco retorno de recuperação, que eu vejo como factível, a recuperação se mostra factível, não se mostra fácil, mas se mostra factível, trazer uma possibilidade de ganho agressivo naquele capital alocado, versus a posição que a gente teria hoje liquidando aquilo. Uma virada de jogo aqui refletiria no capital alocado subindo absurdamente mais, do que se esse capital fosse alocado em qualquer outro ativo. Dada a diversificação do portfólio, eu não vejo como problema ter essa alocação aqui assumindo um delta mais de risco, podendo ter uma virada agressiva e um retorno de ganho, especialmente se a gente tiver aumento de posição à medida que as coisas vão entregando, que seja bem positivo quando eu olho o portfólio longo prazo. As incertezas sobre a viabilidade dessa virada da qualidade operacional, que apesar de factível não é nem vagamente uma certeza, desestimulam a maior alocação de capital ou a maior alocação de risco aqui, até que certos pré-requisitos sejam satisfeitos. Exatamente como o caso que a gente viu da multia, antiga Multilaser, que está no canal, se não me engano, do quarto trimestre de 2022. Em diante você vê exatamente esse processo acontecendo lá. Isso vai se mostrar, até incluindo ali o resultado do terceiro trimestre de 2024, dada a dinâmica acelerada da reestruturação da dívida, que já tem um MOU, um Memorandum of Understanding, assinado, e a fala da gestão sobre as medidas para redução de custos, adequação de clientes e por aí vai, que a gente vai botar aqui na tela daqui a pouco, mas que já devem começar a afetar o resultado do terceiro trimestre, e aí começam a dar clareza do quanto aquilo ali, apesar de factível, está sendo feito, estamos indo em uma direção, está funcionando ou não, ou se de fato é um caso para abandonar, e aí a gente vai fazer essa avaliação a partir do terceiro trimestre. Isso dito, a gente passa rapidamente pelo operacional financeiro na tela, que nesse momento não contribui em absolutamente nada na avaliação do ficar ou não ficar na operação, pelo cenário de terra arrasada e insustentabilidade. Se for para manter esse tipo de operacional financeiro, não tem de fato como chegar do outro lado, essa não é a ideia. A gente vê o péssimo resultado na tela, e esse daí é o ajustado excluindo um impairment de 1,4 bilhões de reais. Aqui vale um parênteses que mata dois coelhos com uma caixa d'água só, novamente é uma brincadeira, eu sei que é caixadada, só para quebrar um pouco o clima fúnebre da análise. Na tela a gente tem a abertura do tal impairment, que nada mais é do que a reavaliação do valor de bens que a empresa tem registrados no balanço, contabilmente, nesse caso com base em valuation, para a precificação das participações que ela tem em outras operações, compradas, menei, fusão e aquisição. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que valuation é chute, a prova está nesse tipo de coisa que não é incomum, nesse tipo de coisa que eu digo impairment. O valor determinado para essas participações com base nesse tipo de coisa, valuation, se mostrou grosseiramente incorreto algum tempo depois, tanto é que a gente está reduzindo esse valor em 1,4 bilhões de reais, que mostra a incapacidade de uso disso daqui como base realista para avaliação de ativos. Isso daqui que eu quero dizer é valuation, como descrito longamente no BEM, que eu vou colocar aqui embaixo, o BEM Projeções, Valuations e Outras Práticas de Clarividência, que a gente fez um vídeo mais antigo aí do canal, que eu comento justamente o fato de isso daí ser completamente chute fora da casinha, que eu vou colocar justamente na descrição desse vídeo, como eu falei. O segundo ponto que eu tiro dessa parte aqui do... que o impairment aqui me ajuda a explicar para vocês é o quê? A irrelevância daquele negócio chamado VPA, valor patrimonial por ação, como base para tomada de decisão. Uma vez que o valor patrimonial das ações é composto do tal do VPA, é composto por exatamente esse tipo de chute, certo? O patrimônio lá que eu estou colocando e dividindo para cada ação para ver o quanto vale a minha empresa é baseado nesse tipo de valuation. O que entra lá no VPA é esse tipo de coisa que agora eu reduzi em 1.4B, certo? Então, essa situação aqui demonstra claramente que VPA não tem qualquer validade, certo? Tem um pedaço ali que é baseado em estoque, que eu consigo avaliar mais claramente, mas tem um pedaço que é baseado em mundo de nárnia, avaliação mágica de fluxo de caixa futuro, o que não faz qualquer sentido. Eu explico melhor, é melhor ver o BEM, porque eu explico melhor, eu não quero entrar aqui, mas eu explico melhor lá no BEM, a questão de que valuation como exercício para a compreensão de como seria o valor dado a uma empresa é interessante, valuation como efetivamente um método de avaliar uma empresa é um chute ridiculamente fora da casinha. É importante lembrar que impairments não são incomuns, acontecem direto. Eu consigo lembrar do topo da minha cabeça aqui, quando eu estava fazendo o vídeo, certo? O caso da Engie com a Jorge Lacerda, se não me engano, teve um impairment considerável. A Ultra Par com Oxiteno e Extra Farma, o preço que eu consigo efetivamente levar ao mercado é descasado do que eu tinha registrado no meu book, no meu registro contábil, no meu balanço. Então não é uma coisa que isso aí eu vi cogitado várias vezes, sabe? Da empresa não ser séria, da empresa ter mentido os valores. Não, isso acontece corriqueiramente. Você vê negociação de participação aí, você vê direto as empresas passando por impairment para, olha, o que eu tinha avaliado no book, o que eu tinha avaliado no meu registro contábil era X, mas o que eu consigo vender efetivamente aquela operação é consideravelmente abaixo disso. Então não tem como, é feito um desconto ali dentro do processo ali, que geralmente gera prejuízo, geralmente é para baixo. Nesses casos aí que eu citei, todos para baixo. E aí justamente mostra a invalidade desse valuation. Voltando, a gente tem o operacional financeiro, que não pode servir como base para análise, porque se for esse, se essa for a continuidade, a gente tem um cenário insustentável, certo? Aí é melhor a gente pegar tudo aí para casa, o que nos leva ao plano de ação da empresa. Aqui teremos como começar a avaliar na entrega do resultado do terceiro trimestre de 2024. E aí começar a avaliar, a gente vai começar a ver um direcionamento ali, ver a clareza do quão sustentável é o médio e longo prazo isso aqui. Até lá, buckle up, buttercup, certo? Até lá, se segurem aí na cadeira, porque vai ser uma turbulência com essa operação por um bom tempo aí. A gente viu isso com várias operações, eu aparentemente só escolho a operação assim, mas vai ser aí algum tempo. A quantidade de reestruturação de dívida que eu tenho no meu portfólio é impressionante. Além disso, temos outra questão cerne que é bem relevante, determinística, que é a estrutura de capital. Essa deve ter uma resposta mais cedo do que o operacional financeiro, então deve vir antes do terceiro trimestre, do resultado entregue do terceiro trimestre, possivelmente. Uma vez que a gente já tem um MOU assinado, um Memorandum of Understanding, que é basicamente uma carta de intenções, é do tipo, estamos alinhados vagamente com isso que a gente está fazendo, entre a empresa e a maioria dos credores. Na tela, eu preciso da maioria, como a gente viu no caso de Grupo Caso Bahia e outros casos, eu posso ter todos eles participando, que é ótimo, mas eu preciso mesmo, é de uma maioria, de 50% mais um. Na tela, temos os pontos principais da reestruturação da estrutura de capital, da dívida. De forma resumida, a gente tem uma pausa no pagamento até a assinatura do plano, então eles estão estimando até outubro, então a gente tem um respiro até outubro, onde a gente não tem desencaixe, não tem que pagar nada, justamente para poder negociar isso daqui e poder tocar dali para frente, sem pressionar a empresa nesse meio período. A dívida de R$650 milhões a reestruturar teria R$370 milhões vindo, estimado em uma paulada pela venda de participação da New Retail, que é uma dessas operações que eles compraram e tal, que eles agora devem liquidar. Isso deve afetar o resultado consolidado futuro e deve ser observado para frente, mas nesse momento o foco é liquidar aquilo ali e tirar um naco considerável da dívida, um pouco mais de metade da dívida. Junto disso, a injeção de R$50 milhões por credores para garantir a viabilidade da operação. A operação precisa de capital de giro para rodar e isso daqui vai ser necessário. E o restante da dívida, que eu não vou fazer o cálculo aqui, a matemática fica com vocês aí, por emissão de dívida casada com... Até porque não tem como saber, porque a gente vai ver como é que vai definir aqui os valores. O restante da dívida por emissão de dívida casada, possivelmente uma debênture, com capacidade de pagamento da nova operação. Então, alongada, fluxo ali casado com o fluxo monetário da operação, de geração de caixa, totalmente conversível em ação, o que tira em ações da operação, o que tira o peso de desencaixe com a coisa indo bem. Se a coisa começar a ir bem, a gente tem um interesse pelos credores, de simplesmente converter em dívida ao invés de tirar aquele dinheiro dentro da operação. Então, possivelmente, possa vir a ser algo que potencialize uma evolução da operação e deixe os credores participarem em casos de sucesso, o que acaba sendo um incentivo para que eles topem esse tipo de reestruturação, certo? Especialmente quando você pensa que a outra opção é não receber, certo? É levar a recuperação judicial e por conseguinte, eventualmente, uma falência. É determinante que essa negociação da reestruturação da dívida dê certo para a sobrevivência da empresa. Isso aqui não é opcional. Essa parte não é opcional. É determinante. Eis o porquê do não aumento do risco alocado nesse momento. Tendo esse cenário claro, eu fico no aguardo, essa é a diretriz, né? Eu fico no aguardo do desenvolvimento do planejamento, incluindo reestruturação da dívida e reformulação da operação como partes principais. Com o capital mantido, o pior cenário já está precificado, como explicado, e o risco retorno foi explicado anteriormente. Nesse momento, me coloca numa posição de deixar o capital alocado, do capital ser mais interessante alocado aqui do que simplesmente ser realocado em outras operações. Aumento de posição depende da evolução das questões anteriormente apresentadas, especialmente a questão da reestruturação do endividamento. Exatamente como no caso de Multia, Multilaser lá atrás. A minha posição está aqui do lado, certo? Teve um aumento de 125% no 1,45%, 70% no 1,23%, 1,05% no 49% e 0,78%, um aumento de 38%. Isso daqui indo no direcionamento de clareza do médio e longo prazo e de fato de levante da operação, que eu consiga ver uma clareza como a gente fez em outras operações, esse aumento aí vai ter um aumento ridiculamente muito agressivo, monetário, a partir do momento que a gente vê um horizonte, certo? Porque daí, de fato, essa pausa aqui vai ser compensada por um aumento mais agressivo, uma vez que eu vejo um horizonte, se houver um horizonte, certo? A gente vai aguardar, não adianta querer ficar, a gente vai aguardar os dados, as informações necessárias para a tomada de decisão. E dúvida! Duvida, estou sempre no Instagram, arruma investir com sim. Só ir lá falar comigo, não traga a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!